Música Boa noite, está entrando no ar Esporte na TV, rapidinho, Copa do Brasil, ontem Inter perde em casa, tem que buscar o jogo em Minas, Grêmio vence do Cuiabá fora, joga pelo empate em casa. E acompanhe agora, grande entrevista com Eduardo Atolini. Para vocês, um ótimo final de quinta pé. Boa noite, está entrando no ar mais um programa Esporte na TV. Nesta noite, temos com grande prazer um convidado ilustre. Ilustre muito mais para dois irmãos, mas hoje referência aqui em Novo Hamburgo. Até porque eu o conheço desde Pitoquinho.